Boa noite. O Bahia Record começa com um flagrante. Clientes e funcionários de uma loja de roupas foram mantidos reféns durante uma tentativa de assalto hoje de manhã em Salvador. As imagens exclusivas mostram policiais sem farda do lado de fora da loja, que fica no bairro Marechal Rondon. Eles tentam negociar com os assaltantes e só depois de invadir o local, os reféns são libertados. Os acusados, todos menores de idade, foram levados para a delegacia do adolescente infrator. E lá a polícia descobriu que o suposto líder do grupo já tem uma ficha longa. Todos os detalhes dessa história ainda nessa edição do Bahia Record. Teve início hoje de manhã a primeira audiência sobre o caso do juiz Alessandro Pitágoras, morto em uma suposta briga de trânsito na região do Iguatemi, em Salvador. O crime foi cometido em julho deste ano pelo policial militar Daniel Santos. Oito testemunhas de acusação e oito de defesa foram intimadas a depor. A movimentação no Fórum Rui Barbosa, em Salvador, foi grande nesta sexta-feira. O acusado do assassinato compareceu ao local, mas evitou a imprensa. Nesta fase do processo, a promotoria quer derrubar a tese de legítima defesa do policial. Nós temos uma prova técnica muito boa e essa prova técnica indica para uma prática de homicídio duplamente qualificado, conforme está na denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público. Já os advogados de defesa vão tentar mostrar, através dos depoimentos, que o PM só atirou no juiz porque o magistrado insistiu em ameaçar o soldado com uma arma. Com isso, a expectativa é conseguir o habeas corpus, para que o policial que está preso desde outubro responda ao processo em liberdade. O juiz Carlos Pitágoras foi morto com dois tiros em julho deste ano, depois de uma suposta briga de trânsito na região do Iguatemi. O caso, que ganhou repercussão nacional, é polêmico e já apresentou várias contradições durante as investigações. A imprensa não teve acesso ao conteúdo dos depoimentos. O juiz responsável pelo caso também não quis gravar entrevista, mas informou que tudo o que for dito na audiência vai ser fundamental para a próxima fase do processo, que é a pronúncia, quando é definido se o acusado vai ou não à júri popular. A audiência terminou agora há pouco e nós vamos ao Fórum Rui Barbosa, ao vivo, conversar com a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Todas as testemunhas foram ouvidas? Boa noite, Carol. A audiência acabou agora há pouco. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação. Uma sexta pessoa estava prevista para ser ouvida, mas ela não foi encontrada no endereço. E a promotoria considera que é uma testemunha-chave, por isso pediu a suspensão dessa audiência por hoje e ela vai ser remarcada. Eu converso com o promotor Davi Galo, que acompanha o caso. Essas cinco testemunhas que falaram hoje aqui na Justiça, para o juiz, algum elemento novo, algo que ficou esclarecido? Olha, para nós do Ministério Público, que desde o início não acreditamos naquela história de que houve legítima defesa, a colheita dessa prova hoje, a produção dessa prova hoje, só nos levou a agora termos plena certeza e convicção de que não se trata de um caso de legítima defesa. Ficou, restou evidente que se trata de um caso de homicídio. Não há os elementos da legítima defesa tão propalada por algumas autoridades, pelo delegado de polícia, quando do seu relatório, não restou evidenciado hoje. Ou seja, porque a legítima defesa está presa a alguns requisitos. Em momento nenhum, esses requisitos restou comprovados. Isto é, não há que se falar em legítima defesa. Já tem a data dessa nova audiência? Eu não tenho a data especificamente neste momento, mas creio que deva ser na semana que vem, possivelmente de hoje a oito. Falta eu confirmar, confirmando isso, eu passo para vocês. Essa sexta testemunha, o senhor considera fundamental? Ela é fundamental porque ela teria dado uma versão totalmente diferente da que algumas testemunhas têm trazido aos autos. Então, nós queremos, inclusive, confrontar o depoimento dela com as demais. Muito obrigada pela entrevista. Carol. Obrigada, Léo. O jovem acusado de matar a ex-namorada de 14 anos no bairro Fazenda Coutos, em Salvador, em maio, também foi ouvido pela Justiça hoje. Antes da audiência no Fórum Rui Barbosa, a família fez uma manifestação. No dia da audiência, o desespero dos familiares. Inconformados com a morte de Michelle e Gabriela da Silva, de 14 anos, parentes e amigos fizeram protesto em frente ao Fórum Rui Barbosa. Nas faixas e cartazes, eles pediram justiça. Nós queremos justiça, queremos ver esse assassino na cadeia, pagando o que ele fez. Mais revolta a família é que ele premeditou o crime, confessou e está solto. Na época, o crime chocou os moradores de Fazenda Coutos. Gabriela foi assassinada depois de sair da escola. O acusado é o ex-namorado Rogério Mendes. Na primeira audiência do caso, ele não quis gravar entrevista. A audiência aconteceu a portas fechadas. Ao todo, defesa e acusação convocaram oito testemunhas para contar o que aconteceu no dia 3 de maio, quando Gabriela foi assassinada. O pai da adolescente disse que Rogério apresentava comportamento agressivo meses antes do crime. Ele vinha sempre esticando o cabelo dela, dando murro nela. Agora, esse ano na escola, ele deu murro nela, vindo da escola, que ela chegou a cair. A acusação espera que o crime vá a júri popular. O que esperamos de hoje é que, ouvidas as testemunhas, se forem todas ouvidas, após o debate oral para as alegações, seja determinada por pronúncia o encaminhamento do caso para o tribunal do júri. A audiência já terminou. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação. Uma nova audiência vai ser realizada no dia 17 de dezembro. Ainda nesta edição, o traficante apontado como sucessor de perna, preso ontem em Salvador, morava em imóvel de luxo no bairro da Paz. Já no próximo bloco, a polícia faz operação no bairro da Engomadeira e apreende 30 quilos de maconha.